Música A origem de Dom Silvério remonta aos meados do século XVIII. Anos mais tarde o povoado recebeu o nome de Saúde, em homenagem a Nossa Senhora da Saúde. Em 1873 o local foi elevado a distrito. Em 1938 o distrito de Saúde emancipa-se e passa a se chamar Dom Silvério, em homenagem a Dom Silvério Gomes Pimenta, o primeiro bispo negro da igreja católica, que atuou na arquidiocese de Mariana. Situada no vale do Rio do Peixe, Dom Silvério é cercado por montanhas, Com apenas 4.800 habitantes, é um museu a céu aberto. Por toda a cidade estão presentes as esculturas de Amilcar de Castro, feitas em aço de corte, corte e dobra, dobra e desenhos. As peças são da coleção de Márcio Teixeira e foram transferidas em definitivo para Dom Silvério, terra do colecionador. O pequeno município também se orgulha do Pontilhão de Ferro, inaugurado em 1887, que compôs o trecho de prolongamento da Companhia de Estrado de Ferro Leopoldina, entre o município de Itabira e Dom Silvério. A cidade também se orgulha, pela coincidência ou não, de fazer aniversário um dia antes da data em homenagem à padroeira Nossa Senhora da Saúde. Alegria em dobro, a TV Educar parabeniza o município de Dom Silvério por mais um ano de história que engrandece o Vale do Piranga.